E aí, pessoas, como é que vocês estão? Trouxe aqui algumas atualizações de algumas comprinhas que eu fiz, de coisas de cabelo. Vou mostrar pra vocês coisa que eu não mostrei. E, gente, tô super empolgada pra mostrar pra vocês a máscara de hidratação que fazia muito tempo que eu queria comprar, gente. Uma máscara maravilhosa de tratamento que deixa meu cabelo lindo, muito, muito, muito brilhoso. Usei uma vez e já tô apaixonada por ela. Vou mostrar aqui pra vocês. Spoiler, porque as minhas coisas favoritas estão aqui nessa caixinha. Máscara, tem tônico, tem levinho, tem reparador de pontas, tem negocinho de cetim. Vou mostrar pra vocês esse vídeo. Bom, gente, primeira coisa que eu quero te mostrar, esse shampoo aqui da Eusef, linha Óleo Extraordinário. Gente, eu já usei esse shampoo aqui e eu adorei muito ele. Eu tenho a máscara, eu tenho o reparador de pontas, que vocês sabem que eu gosto muito. E resolvi comprar o shampoo. Gente, esse shampoo, apesar dele ser transparente assim, ele é bem hidratante, tá? Eu adorei ele. Ele realmente é um shampoo de nutrição, ótimo pra nutrir muito o cabelo. Então, assim, eu já gostei muito dele. Tá sendo meu shampoo de nutrição favorito, assim, de mercado, sabe? Ele é muito, muito, muito bom. Esse aqui da Pantene, ó, de colágeno. Eu usei ele da última vez que eu lavei meu cabelo e, cara, ficou maravilhoso, gente. O couro cabeludo ficou super bonito. Apesar dele ter uma textura nerolada, sabe? Ele não restricou nada do meu cabelo, nada. Apesar de ser um shampoo muito bom, ele não é pra todo mundo. Porque, assim, ele não limpa tanto o seu couro cabeludo, não. Então, se você tem um couro cabeludo oleoso, provavelmente você não vai gostar. Mas se você tem cabelo seco, colorido, cabelo misto, você vai gostar muito. E eu, ó, amei. Deixa a minha raiz maravilhosa. E ajudou muito no frizz. Posso deixar de falar isso. Então, ó, antes de comprar esse shampoo, eu fiz até uma enquete lá no meu Instagram, né? Mostrei esse, mostrei o shampoo que eu queria comprar. Vocês escolheram esse aqui. E se você não me segue no Instagram, você tá perdendo, tá? Me segue aqui. Tem o link aqui do meu Instagram na descrição. Tem muito conteúdo bom por lá também, todos os dias. Comprei também esse tônico aqui, gente. Só que esse, diferente de todos que eu já mostrei pra vocês, ele é sem enxágue. Então você não precisa lavar ele depois que você usa. Você aplica depois que lavou o cabelo. No mês que eu tô usando ele, eu já tenho algumas observações a fazer sobre ele, gente. Ele promete ajudar na queda, né? E eu não senti muita diferença na minha queda, não. Eu não senti muita diferença, assim, no meu couro cabeludo, sabe? A diferença que o tônico de alho faz, eu não senti que ele fez muita. Mas, apesar disso, o crescimento, eu acho que eu tô vendo sim. Mas ainda cedo pra falar, né, de crescimento de cabelo. Só faz um mês que eu tô usando. Não sei, né? Vou testar mais e eu conto pra vocês o que eu achei. Eu comprei também, gente, isso aqui, ó. Xuxinha de cetim. Vocês sabem que eu tenho touca, eu tenho fronho, né? É bem massinha, não marca nada o cabelo. Nem usei, tá? Guardei aqui pra mostrar pra vocês nesse vídeo. Só que eu paguei 5 reais, gente. Comprei numa loja que é física aqui da minha cidade. 5 reais! Eu acho que tava 8, 10, cara. Aí eu abri a Shopee e na Shopee dava 2 reais, 1,50. Falei, meu Deus, como eu sou trouxa, né? A próxima vez eu vou comprar na Shopee. Mas isso aqui é ótimo pra não marcar o cabelo, né? Pra não quebrar nada. Comprei dois coltões da Scala pra fazer pré-cou, pra fazer co-wash, misturinha. Vocês sabem que eu adoro fazer pré-cou e eu tô sempre comprando máscaras novas. E eu gosto muito de fazer ele com Scala, né? Então eu comprei essa máscara aqui. Óleo de coco da Scala. Ela é bem densa, né? É ótima pra cabelo mais seco, mais ressecado. E tem óleo, uma coisa que meu cabelo ama. Então ela super funcionou pra pré-pou, tá? Adorei. E tá me ajudando muito, gente, nas minhas pontinhas. Mesmo as minhas pontinhas estando precisando de uma tesourinha aí, eu sinto que com o pré-pou e com essa máscara aqui, ó, elas estão muito, muito, muito mais saudáveis. Esse portão aqui da Scala eu também fiz enquete lá no meu Instagram, né? Pra vocês escolherem qual que eu comprava. E vocês escolheram a amido de milho. Muita, muita, muita gente já tinha usado essa máscara, já tinha gostado. Eu nunca testei ela. Eu testei o shampoo mesmo e o condicionador. Inclusive foi o primeiro vídeo do canal eu falando desses dois. E eu resolvi comprar o platão, gente. E essa aqui, diferente da óleo de coco, ó, não é nada densa. Ela é bem mais liquirazinha, tá? Deve ser muito boa pra fazer coax. Cheguei ela uma vez como pré-pou e já gostei bastante também. Fui bastante resultado. A única coisa que não é de cabelo que eu comprei foi essa água micelar aqui da Vivay. Nunca ouvi falar, mas eu já testei e achei boa. Ruby Rose é melhor, né? Mas foi bem, maratinho. Deixa eu te mostrar a minha comprinha favorita, gente. Eu comprei esse reparador aqui. Recomprei, na verdade, ele, né? Gente, Lola, Lola, ó, é uma marca que eu tô... Nossa, eu tô obcecada pra essa marca, gente. Tô vendo outras coisas pra comprar, porque tudo que eu testo dela, eu vicio, eu me apaixono. Esse reparador também, ele tem um cheiro muito gostoso. Ele cumpre muito, muito bem a função de óleo reparador, tá? Mesmo ele sendo pequenininho assim, ó, ele dura porque você usa muito pouquinho no seu cabelo. E deixa lindo o cabelo nutridor e reconstruído. Muito brilhoso, tá? Eu indico muito esse reparador. Eu recomprei pra testar outros reparadores da Lola também. Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei aqui, gente. A Amazon. Muitas coisas não, mas são as melhores comprinhas, assim, que eu já fiz pro meu cabelo, gente. Dico assim, de coração pra vocês, a Amazon, gente. Essa comprinha aqui, eu paguei muito mais barato do que eu teria pagado em qualquer outro lugar. A Amazon, eu acho os preços, assim, muito, muito bons. Entrega super rápida. T-grates em muitos e muitos e muitos produtos. Inclusive, na sua primeira compra, você ganha frate grátis. Não tô sendo paga pra falar isso, não. Mas eu amo a Amazon e eu vou deixar o link de vários produtos que eu uso aqui, aqui embaixo. Que é o lugar mais barato que tem pra comprar. É super confiável e chega rápido, gente. Comprei, ó, o meu Livin. Ui! Favorito da Eusebio. Um Livin maravilhoso, tem proteção térmica, tem incríveis benefícios pro cabelo. E, gente, eu já usei umas 5 embalagens, 4, sei lá, de tanto que eu gosto. Isso aqui é pequeno, tá? Mas você usa pouco. Porque Livin é um produto que a gente usa bem pouquinho. E ele é muito baratinho. Eu paguei R$8,99, eu acho, lá na Amazon. Ele na promoção, né? Geralmente ele custa uns R$10,00, R$11,00. E, gente, aqui na minha cidade isso aqui custa uns R$16,00, tá? Olha o tanto que eu economizo comprando na Amazon. Reparador de pontas, ó, maravilhoso da L'Oreal. Óleo extraordinário. Já falei muito desse trem aqui. Eu gosto muito desse óleo reparador. Prezanado, cabelo duro demais. Acho cabelo maravilhoso. Muito, muito bom. E eu comprei ele, gente, por R$22,00 lá na Amazon. Isso aqui, gente, custa R$35,00 na minha cidade, gente. Olha só isso, cara. São pouquíssimas coisas que eu compro aqui na minha cidade mesmo. Só que realmente não vale a pena comprar pela internet. Eu economizo muito, cara. E a máscara que deixou meu cabelo maravilhoso. Minha máscara de hidratação, assim, favorita do momento. É essa aqui, gente. A morte súbita. Fazia tanto tempo que eu queria testar essa máscara. E olha o tamanho dela. Eu paguei R$19,90 nessa máscara. Vocês acreditam, gente? R$19,90, gente, nessa máscara. Uma promoção relâmpago, né? Que teve, assim, durou pouquíssimo tempo. Eu consegui comprar isso aqui na minha cidade, gente. Custa R$60,00. Eu não tô brincando, não tô exagerando. Custa R$60,00 essa máscara. Na Amazon costuma ser uns R$30,00 por aí. Fora da promoção. Então, ainda assim, vale muito, muito mais a pena comprar lá. E é da Lola, gente. Fica que eu tô viciada. Tô comprando muita coisa dela, tá? Porque é cheirosa. É produto de tratamento. O resultado que os produtos da Lola dá... Cara, vale muito a pena, gente. É um produto muito barato. Ó, tem uma textura de máscara de tratamento mesmo. Ai, tô louca pra fazer resenha pra vocês. Usei uma vez. Eu já amei o resultado. Deixou meu cabelo muito nutrido. Não sei se vocês vão conseguir ver que a minha câmera é ruim. Mas ficou super lindo, gente. Eu já tô louca pra usá-la de novo. E fazer resenha pra vocês aqui. Tô até olhando o Levin, o condicionador lá da Lola pra eu comprar. Tô apaixonada pelo resultado. Esses produtos estão dando no meu cabelo. Essas foram as minhas últimas comprinhas de cabelo. Se você gostou desse vídeo, se eu consegui te mostrar produtos legais. Pra você se inspirar, pra você gastar o seu dinheiro com inteligência. E com produtos realmente bons. Deixa o seu like e se inscreve aqui embaixo. Porque, gente, eu sempre trago produtos acessíveis de altíssima qualidade. Nunca paguei caro em nenhum produto. Eu sempre trago maravilhosos aqui pra vocês. Tenho outros vídeos aqui de produtos e de cuidados com cabelo que eu sei que você vai adorar.